Teve ação policial na cidade de Medina. É a Operação Excalibur, uma atuação conjunta das Polícias Civil e Militar que resultou em apreensão de drogas e prisão de autor de roubo. Quem tem mais informação, informações, né? É o Fantônio Pessoa. Fantônio, eu pronunciei certo aqui a Operação Excalibur? Exatamente, Necomedes. A Operação Excalibur foi realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar de Medina no intuito de localizar mais um alvo de pessoa que está envolvida em crime de homicídio. Os policiais cumpriram três ordens de busca e apreensão. Participaram dessa operação 11 policiais militares, 8 civis, sob a coordenação do comandante da Polícia Militar de Medina e também o delegado da cidade, o Danilo Fernandes. Nicomedes, as equipes não conseguiram achar o cidadão que estava sendo procurado por suspeita de crime de homicídio. Mas durante as ações, olha o que aconteceu, o Curió cantou, Nicomedes. Aquilo que a gente fala, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. E surgiu a informação de um cidadão que estava envolvido no crime de roubo de uma motocicleta. A polícia foi até a residência dele e foram encontrados nove pinos de substância semelhante à cocaína. Por essa razão, o cidadão foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, ficar à disposição da justiça. Mas a operação continua, Nicomedes, porque o alvo dessa pessoa envolvida, suspeita de envolvimento em crime de homicídio, as buscas continuam. Quem sabe, Nicomedes, amanhã a gente não fala, amanhã, primeiro dia de março, a gente não fala aqui sobre essa situação de prisão desse cidadão. O importante é que a polícia é assim, vai buscar uma coisa, acha outra, mas o importante é não voltar de mãos vazias, Nicomedes. É, e em Medina você sabe, né, Fantônio? Pode até reinar o silêncio, viu? Mas não reina a inércia não, viu? É.